Desde quando? Então, eu fui a primeira a chegar, cheguei sexta-feira, às duas horas da tarde. Mas por que você veio nesse período? Por que você veio? Então, a escola está cedendo 25 vagas e é de conhecimento de todos nós que essa obrigação do ensino fundamental, da alfabetização, é do município. E o município tem vagas em escolas municipais, mas a gente considera essa a melhor escola. Então, como a gente quer os filhos estudar na melhor escola, eu e os demais pais optamos por vir antecipadamente por questões de vaga, que a escola só vai ter uma turma de manhã e duas à tarde, de primeira série do ensino fundamental, da alfabetização. Então, a gente quer as crianças na melhor e a gente julga ser o Olga a melhor. A gente sabe que no setor 2 e o Aldemir tem mais de 100 vagas, mas a gente não quer... Então, vocês têm conhecimento que alguns outros colégios têm essas vagas, porém, tem uma questão de opção, escolher o melhor colégio. A diretora não queria que nós ficássemos. A diretora, a secretária de Estado veio aqui, da secretarista do Aldo Seduco, veio aqui e conversou. Explicou de novo para todos os pais que a rede municipal tem as vagas e tal, e todos os pais entendem que tem. Mas a gente não consegue igualar esse ensino. A quantidade de ensino, né? E aí, a gente prefere... É bom deixar bem claro que os pais têm conhecimento, mas, porém, só que estão falando a questão de opção. É completamente opcional, porque todos nós, e a maioria de nós, já temos um dos filhos que estuda aqui na escola. Então, a gente quer colocar o Newtel ao HW. Os meus têm, os dois, né? Pois é. Então, você sabe que a escola, o ensino aqui, é o melhor das cidades, sem contar os particulares. Então, tem quantas vagas? Então, são 25 vagas para de manhã e que já estão preenchidas, foram preenchidas pela fila na sexta-feira à tarde. E são 50 vagas para a tarde, que ainda tem, são 28 na fila, ainda tem vagas para a tarde. Então, aqui tem mais ou menos, você já tem um controle? 60 pessoas têm. Eu iniciei uma lista para que não houvesse nenhum tipo de briga, nem confusão. Então, eu iniciei uma lista e, nessa lista, a gente exigiu, e a gente faz chamada de hora em hora, exigindo que a pessoa responsável ou um representante permaneça o tempo todo aqui para que não haja confusões, para que seja tudo bem organizado, civilizadamente. Tudo na ordem, certinho. Então, aí está todo mundo que sabe a sequência, Miriam. Miriam de? Miriam Gomes Sudário Fontinho. Miriam Gomes Sudário? Sudário Fontinho. Fontinho, beleza. E, Miriam, então você foi a primeira a chegar e organizou, então, a... Sim, aí a diretora foi muito gentil, porque a gente é de nosso conhecimento também, que ela não tem obrigação de deixar a escola aberta, que, inclusive, foi muito generoso da parte dela, porque o tempo anda bastante chuvoso. Eu vim até com o carro, preparada para ficar ali fora, mas ela... Poderia ser ali fora, né? Sim, como lá na capital tem sido, lá do lado de fora do muro... É verdade. Ela não, ela foi gentil, cedeu a escola... Qual o nome da diretora não é? É Ilza. É Ilza, Ilza. Isso, a Ilza cedeu a escola, a secretária de educação veio aqui, conversou com a gente... Núbia. Conversou com a gente, ficou até assim espantada, porque ela não imaginava que fosse ter... Ela veio na quando? Quando que ela veio? Ela veio ontem de manhã. Aí ela até brincou que ela veio se certificar que realmente estava acontecendo. Então, ela deixou a escola à disposição, nós temos feito a limpeza para não deixar a escola suja, a gente tem limpado os banheiros, jogado água aqui no pátio, recolhido o lixo. Então, está bastante organizado e a escola, assim, foi gentil e cedeu. E cedeu os passos aqui dentro. Isso. Aí os pais que estão aqui estão conscientes que tem vaga nas escolas municipais, mas todos querem colocar os filhos aqui, pela questão educacional, de ser, na nossa opinião, melhor. Então, assim, a gente quer isentar totalmente a diretoria, porque ela realmente não tem culpa. O papel está ali no portão, informando a quantidade de vaga. Então, para precaução e não correr o risco de ficar sem a vaga, por isso nós optamos por vir antecipadamente. Todos esses que estão aqui estão com a vaga garantida, 4 desconsideradas? Sim. Então, 75 vagas, aqui tem 60, né? Todos que estão aqui, sim. Então, sem fim, tem 15 vagas ainda para preencher? Médio de 15 vagas ainda para preencher. E os que estão aqui sempre estão deixando um representante. Não se ausentam completamente.